E tu é fã de rap, né? Mostra pra caralho, é que graças a ele eu conheço os malucos. Tu, foi pra você, deve ter sido assim, caralho, que da hora. É, mas eu quero que ele me faça conhecer mais dos menores, mas ele tem medo. Tem que explicar antes, fala pra ele. É, cara, tem... Calma, porque é foda, né? Assim, tem a parte engraçada, mas tem a parte séria também. Preto, preto, preto. Tá ligado? Tipo isso, você me chamando uma dessa. Sabe, tem que ir com calma, mano, porque é foda. O Djonga, o Djonga, quando tu falou de mim pro Djonga. Não, o Djonga se amarra. O Djonga falou, porra, isso não é que é engraçado pra caralho, mas eu tenho medo de ficar igual a ele. É, ele quer gravar comigo, tá com medo de pegar a Tourette. O Freud, o Freud aqui embaixo falou, cara, que da hora. Eu acho que eu vou falar esses bagulhos igual a ele. É muito bom. E o Freud é terra planista, né, viado? Eu sempre quis falar pra ele, se a terra é plana, meus ovo é redondo, viado. Eu meti pra ele hoje. Ele começou a rir. Ai, Freud, ó. Pega a régua e enfia no meu cu, Freud. Aí o Chris, o Chris é porra louco. O Chris ouve, o Chris não liga não. O Chris já gosta dele, cara. Mas aos pouquinhos eu tô inserindo ele na galera pra galera entender, né, mano? Porque às vezes a galera entende mal. Pô, a galera vem lá de baixo, né, mano? Lutando por uma causa, imagina. E ele, porra, preto, papo. Não, não é assim, tá ligado? Os caras tem que entender qual é. É, e ele tem que ter respeito também. Tá ligado? Porra, não tem como ele segurar. Mas ele não controla, cara. É, ele não controla. Tem coisas que ele consegue controlar. Algumas coisas ele controla, tá ligado? Não é falta de respeito. Se fosse uma questão de, tipo, ele é, tem esse... Ele pensa que os caras... É outra coisa. Ele tem que falar isso. Mas eu acho que é questão de respeito do meu lado, se ligou? Ah, sei que isso. Ele tá levando o cara ali, entendeu? Ele tá levando sem explicar, tá ligado? É, tem que explicar. Aí ele sempre explica antes. Mostra o Lauro. Aí que ele é um xamão. Eu conheci o xamão também. Ele marcou o bagulho da minha avó, velho. Tem uma música dele. Xamãzinho Timaceta. Aí eu cantando, eu virei. Vó, o xamãzinho Timaceta. Ele é assim, ó. Bom tempo, né? O xamãzinho Timaceta. Eu falei, sei lá, o que que é isso? Aí eu marquei o Uriel. Eu falei, pô, vou marcar o Uriel. O xamã, ele vai me repostar. Aí o xamã repostou no Twitter. Aí eu comecei a falar com ele, velho. Aí eu peguei essa porra do Claudio Madeirada. Eu, qual é a índia? Filha da puta, fala comigo, ele. Pô, Alec, quem tá falando aqui é o Claudio... Tá, mano. Acho que tu mandou uma mensagem errada. Quem tá falando aqui é Claudio Madeirada. Camisa do Atlético Paranaense. Boné do PT. Skateboard, cascadura, madureira. Nunca ouvi falar. Aí eu peguei essa porra. Tem que falar a frase toda. Virou um tig. E o Claudio Madeirada. Ele, pra gente aqui, ele falou que ele era o Harry Fucker. Ele é o meu xamã, ele é todo filado. Ele é uma maluquinha, mano. É, ele é uma maluquinha. Eu vejo os vídeos, a música dele, eu ouço direto. Achei de enjoar, né, velho? Porra, viado. Também gosto de macarar de xamã. 5 horas de viagem hoje foi ele querendo botar xamã. É, velho. Me amarro no cara. Xamã é da hora, meu irmão. O que ele falou? Ele me arregaçou no xadrez. Não, tô falando que o xamã... É, ele gravou. Pô, pior que ele sabe o xadrez, sabe? Joga, joga bem, joga bem. Ele é bonito, pessoalmente. É que eu não jogo muito bem também. Ele é bonito, pessoalmente. Mas tu não conhece ele pessoalmente? Não, ainda não. Te pera na ele. Caralho, Uriel, mano. Ele tava em Cancun, cara. Xamã fez turno nos Estados Unidos. Agora o Cris foi pra lá. Agora quem foi, foi o Cris, é. Aí vamos marcar agora. E tá fácil pra esses caras aí ir pra lá? Cara, lá tá bem fácil. Teve turnê do Hatch. Aí teve do Xamã agora, Vitão. Aí eu falo não. Tu foi falar com o Vitão? Não, eu não conheço o Vitão, não. Ah, não. Ah, tá. Eu perdi. É que ele é o Toret e o Hatch é o Maconha. Ele é o cara que fica antenado em todas as fofocas. E aí ele larga. Então se vocês acharem alguma coisa peculiar, é porque ele sabe de algum orgulho e ele vai falar. Tu conseguiria trair alguém? Não, velho. Primeiro que eu sou muito fiel. Eu não gosto de traição. Tipo, se for pra trair, eu namoro. Esse é o meu lema, tá ligado? Eu sou muito verdadeiro. Tipo assim, a garota que eu fiquei falou comigo. Eu tô namorando. Pô, aquela mina que eu fiquei. Pô, falou comigo ali. Na rua, tá ligado? Aí ela vai ficar apurando. Mas eu sou muito verdadeiro. Não gosto de mentira. Porque da boca dos outros já aumenta. E se eu trair, não vou trair, mas a Toret e a Gala contando, tá ligado? Então, eu estou... Ah, gostosa que é foto. Aí, porra, merda. Aí a Toret e a Gala contando. Mano, ele fala tudo, viado. Tudo, 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 tudo. E eu no carro com ela? Tudo. E ele vem chamando a mina dele do nome da ex, viado. É uma bagunça. Tua mina é aquela loura? É, que eu falei, dá gostosa. Caralho, a primeira coisa que ele falou. Eu estava chegando, a primeira coisa que ele falou. Ele, olha só que gostosa. Aí eu, caralho. Valeu, porra. Entendi. Imagina ela, né? Como deve ficar. Aí ela fez assim. Pô, cara, ela é uma deusa, ela é uma santa. Quanto tempo vocês estão namorando? Não namorando, não. Não está ficando, mas eu vou pedir ela em namoro. Entendi, entendi. Mas tu vai pedir ou pediu? Vou pedir ainda. Ele falou que ia pedir aqui no Flow. Então, pede aí, porra. Não, eu vou pedir no Flow, não, porra. Ela sabe que eu quero namorar com ela. Onde que é, Cami? Estef, eu quero namorar contigo, mas eu quero fazer um bagulho carinhoso para ela. Ah, tá, tá. Pô, tem um TTU animais mesmo ali, ó. Perú de borracha. O, o, é, como é que é? Lush. Lush. Não, mas eu vou pedir o bagulho, tipo, depois sair lá para o Jantel. Depois ele vai levar. Que romântico. Naviola mimosa. Ah, entendi. Mas tu vai levar lá o naviola mimosa para tu agenciar? Não, para ele ficar jogando sinuca. Que dá para total para ele ficar jogando sinuca e bebendo. Claro, mas eu não bebo. Fumando um derbe. Eu não bebo nem ela, nem bebe nem fuma, viu? É. Só dá o botão, mas... Então ela é só doida mesmo. É. O Davi Odeficiente, o doutor, o telejado. Aí falou aí, vou casar com ele. Mas eu estava pensando, pô, para as mulheres... Maconheiro, eu te amo. Ó, maconha, essa aí é boa, hein? Opa. Não falou que ia pedir para dar um... Deixa eu dar um tapa aí. Deixa eu dar um tapa aí. Caralho, deixa eu dar um da minha mão. Tapinha gostoso, velho. Esse maluco aí está dado. Dei um tapa, viu? Ficou na onda. Pera que eu vi. Eu achei que tu ia dar um tapa na minha mão, cara. Tinha sido melhor. Tinha que fazer assim, ó. Tinha assim. Pera aí, né? Ai! Ó. Bateu. Tô vendo o gnome jogando capoeira, hein? Será que se tu... Jacaré debaixo d'água se afogando. Será que se tu fumasse, tu ficaria mais agitado? Ficaria mais tranquilo. Ou mais... Ou para ajudar a ir a controlar? Ele falou para mim lá embaixo que ajuda para algumas pessoas. Óleo da canabidiol, tá ligado? Também. Da amenizada. Entendi. Olha lá, que interessante. Mas eu nunca procurei, não, tá ligado? Tu toma já o remédio também. Nunca cheguei a procurar, não. Você não falou que não tem efeito colateral ruim, negativo? Não, remédio não. Nenhum, nenhum, nenhum. Ah, que tal. Aí se tomar, tipo... Eu fiquei um dia sem tomar, não fiquei agitadão, tá ligado? Mas o Rivotril, o efeito que ele tem em tu é de deixar... Tranquilo. Meio... Mas é de 0,5, é meio. É? É. Meio Rivotrilzinho, dá nem para mamar. Pequenininho é sempre para um tom, só para não assolar na Tourette. Ih, mano, a mente minha é muito... Pô, eu vou assim falando o bagulho e já vou lançando o outro. Pô, é bom demais, viado. Mas aí ele vai ficando mais cansado, vai diminuindo também, se ligou. Vai ficando de madrugado, então se ele se agitou muito durante o dia... Aí dá uma tomada de... Entendeu? A gravação do Cossielo, mano, parece que eu diria no Tourette não, viado. Duro um bom tempo. A gente acabou assim, porra, três, quatro horas só. Foi uma hora só para fazer a abertura. Uma hora para fazer a abertura ali. Galera, o Sinucastil, que a gente sempre... Blum, 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 Mbappé, França, Bala M, Chocolate M, tudo com M. Era do Mbappé que estava falando. É, Mbappé, vai ser processado, é raci. Começa a falar. Aí, tum, tum, foi uma hora. Mas o bagulho que ia dar 40 minutos, o Sinucastil do três, quatro horas só, o Sinucastil ali, te aloprando, roubando bola. Imagina o cara que teve que editar essa porra. É, o Roll Reuter. Ele falou, vou te dar até o aumento. Isso foi grandão, velho. Porra, mas é muito bom, mano. Um puta episódio.